O presidente do Curitiba resolveu falar de SAF e deu indireta a SAF do Esporte Clube Bahia. Além disso, detalhes a respeito da partida envolvendo o Esporte Bahia e toda a polêmica com relação ao mando de campo. Para completar, tem Joia do Bahia que assinou o contrato definitivo, seu primeiro contrato profissional e, claro, com esquadrão de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricoluma. Boa tarde para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje, mais um Plantão do Barabaia. Mas antes disso, aquele pedido, deixa o like. Se você curte nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem não está inscrito, ativa aqui as notificações. E para completar, ajuda a gente. Pega esse link e compartilha com geral. Antes de estar no assunto, aquela boa dica para cada um de vocês. Gente, se você ainda não baixou o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol do Brasil e do mundo, não perca essa chance e baixa agora mesmo o aplicativo da OneFootball. Que colocou no link aqui, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Você baixa gratuitamente. É muito simples. Ou se preferir, aponte a câmera do seu celular. Aparece que é a recorde que tinha na tela, que também você baixa gratuitamente. Já vai ter no celular. Qual o detalhe, gente? Partida da Copa do Nordeste. Uma das opções é o aplicativo da OneFootball. Por apenas R$10,90 você assiste ao jogo do Bahia pelo aplicativo. Comprou o jogo, você compra de forma isolada, apenas a partida e assiste R$10,90. E também vai ter acesso gratuitamente aos melhores momentos da partida do Bahia pela Copa do Nordeste. Também no aplicativo da OneFootball. Tu não perca essa chance, senão chega junto, curra, garanta aí o aplicativo do seu celular. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. Claro, a gente começa trazendo o nosso esquadrão de aço. Deixando a nação tricolor informada a respeito, claro, do funcionamento da nossa central de atendimento ao sócio. A loja do esquadrão está aqui, pessoal. Em função do carnaval, a loja esquadrão e a cais não funcionarão de amanhã à quarta-feira de cinzas na Fonte Nova. Ambos reabrem quinta, dia 23. Idem para o museu. Então está aí, informação importante para quem quiser ir, para não dar essa viagem perdida. É bom que se diga. E, claro, a região toda costuma estar congestionada nesse período. Então se liga aí na informação para não passar sufoco sem necessidade nesse engarrafamento em direção a um dos locais. Outra informação é sobre a iniciativa do patrocinador do Bahia no carnaval. Bem legal, vamos trazer esse registro. Está aqui, gente. O primeiro dia de Carna Bahia bateu certo em parceria com a Esporte da Sorte. Saímos às ruas fotografando torcedores do Bahia no carnaval de Salvador. Torcedores de Bahia e os mais sortudos ainda ganharam camisa do esquadrão. Então a ação se repete irá de hoje a terça. Então vá de tricolor para a avenida. Está aí, galera? Registro bacana. Chegando junto a galera com a camisa do Bahia. E já ganhando de presente a camisa nova, oficial, Esporte da Sorte. Então parabéns ao patrocinador do Bahia, Esporte da Sorte. Parabéns à galera que chega junto no carnaval. E é isso, né? Bahia é Bahia. Bahia é o mundo. E vamos que vamos fortalecendo o Bahia. Em todos os cantos. Outra informação importante é sobre um atleta que tem o seu primeiro contrato profissional assinado com o Bahia. É ele mesmo, Roger Gabriel. Está aqui, gente. O Bahia trouxe no dia de ontem. Primeiro contrato profissional. O Roger Gabriel é do Bahia até 2026. A assinatura acontece após a joia da base do esquadrão completar 16 anos. Em 2022, meia atacante marcou 20 gols e 29 jogos oficiais. Eu sou atorapolitano e já treino e compete pelo Sub-20. Tá aí a fera. Um abraço para o Roger Gabriel. Muitas felicidades para ele, justamente com a família. Muito bacana. É um momento marcante na carreira. Se percebe a emoção dele. E a gente, claro, do lado de cá ficar feliz. Porque é um atleta que tem muito futuro pela frente. Claro, pés no chão. Tem muito a evoluir, muito a aprender. Mas já mostra que é um atleta diferenciado. Acabou de fazer 16 anos. Está tendo essa oportunidade de assinar o seu primeiro contrato profissional. E que a gente tenha ele, por muito tempo, fortalecendo as cores do nosso Esporte Clube Bahia. Se eu falar nisso, ele, inclusive, fez questão de deixar o recado para a Nação Tricolor. E vamos trazer aqui, gente, o vídeo dele comentando a respeito deste acontecimento. Está aqui. É o clube que me acolheu quando eu tinha 11 anos. Fala aí. Roger Gabriel, meia atacante de 16 anos, mandou recado à torcida após assinar seu primeiro contrato profissional. Está aqui, gente. Olá, Sr. Tricolor. Meu nome é o Roger Gabriel. Estou feliz de estar com o meu contrato profissional. Estou aqui no Bahia. Um clube que me acolheu quando eu tinha 11 anos. Eu agradeço de mim mesmo por ele. E poder estar recolhendo dentro de campos. Uma alegria para todos vocês. Triunfos e títulos. Bora, Bahia! Aí, gente. Bacana. Um abraço mais uma vez para o Roger Gabriel. Sim, é motivo de muita alegria. Um clube que acolheu ele desde uns 11 anos. Então, tem identificação com o clube. E a gente fica feliz com isso. Que é importante ter nesse clube o DNA de um jogador que aqui foi formado. Aqui entende qual é a nossa dinâmica. Que assim seja. Que ele se desenvolva cada vez mais. Tem apenas, como dito, 16 anos. E cedo, cedo, aí, logo, logo, como se diz, vai estar tendo importantes oportunidades para estar evoluindo no nosso esquadrão de aço. Sobre isso, inclusive, o vice-presidente Vitor Ferraz também falou sobre essa renovação de Roger Gabriel. No caso, a assinatura do primeiro contrato. Está aqui, gente. Estamos hoje aqui no Museu do Esporte do Bahia para assinar o primeiro contrato profissional de Roger Gabriel. Atleta nascido em 2007. E já vem há cinco anos acompanhando as categorias desde a nossa iniciação esportiva. E que hoje, logo depois de completados os 16 anos, a gente consegue assinar o primeiro contrato profissional com ele. Um atleta que já há algum tempo a torcida acompanha e vem chamando a atenção todo o Brasil. Discutou, inclusive, a última Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora passa a ter um contrato profissional com a gente. O Bahia vai passar a fazer um trabalho especial, desenvolvimento desse atleta, para que ele possa, em breve, estar, inclusive, atuando na nossa equipe principal. Então, é uma satisfação grande poder anunciar o primeiro contrato profissional de Roger com o forte do Bahia. Aí, gente. Bacana. Inclusive, é bom que se diga. Ele foi assediado por outros clubes antes de ter esse contrato. Não foi fácil. Então, mérito do Bahia, mérito à época do Grupo City. O próprio Guto Ferreira participou também dessa permanência de Roger Gabriel no clube. Que bom. Final feliz. Fica até 2026. E o Bahia mostra força nessa manutenção de atletas que antigamente eram assediados e acabavam não ficando. Mais uma vez, parabéns ao Roger Gabriel. Parabéns ao Bahia. E o futuro, claro, a gente torce para que ele renda muito. Coloque em prática aquele futebol que a gente sabe que ele tem qualidade. E que, com certeza, vai ser importante para ele e também para o nosso esquadrão de aço. Outra informação, gente, agora é a respeito da tabela da Copa do Nordeste. Vamos trazer aqui. Se tem jogo, claro, a gente está atento aqui. Deve trazer todas as informações para vocês. E está aqui a Tete Alagoas e Bahia hoje, às 21 horas. E eu estou trazendo a tabela para demonstrar a necessidade da gente vencer. Gente, estamos aqui com apenas um ponto. Se vencer, a gente chega aos quatro pontos. Continua na mesma posição, é bom que se diga. Imagine a situação. Mas diminui a diferença para o quarto colocado, que é o Ceará, com seis pontos. Vai vencer ou vencer? Não tem outra opção. Vai ser já a quarta rodada desta Copa do Nordeste. E agora corre a tarde do prejuízo em busca de passar para a próxima fase. Outra informação, gente, vou falar em Copa do Nordeste. A respeito de toda a polêmica envolvendo o Esporte Bahia. E o Esporte confirmou o jogo na Liga do Retiro. Informação do site do Esporte. Cronograma mantido. Esporte Bahia é confirmado para a Liga do Retiro na próxima quarta-feira. O cronograma da partida do Esporte contra o Bahia retornou para a previsão inicial. E foi confirmado para a Liga do Retiro na próxima quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Nordeste. Ao passe que atentou-se às providências jurídicas cabíveis, como informado mais cedo, o clube atuou presencialmente na CBF e trabalhou junto às entidades para que a partida seguisse na casa. Leonina. Assim, o Esporte aproveita para destacar a manutenção da lisura e isonomia da competição, sem caracterização da perda de manda de campo e, fundamentalmente, com a presença da torcida rubro-negra ao lado em sua casa, conforme estipulada pela tabela do torneio. E aqui traz o vice-presidente de competições. Havíamos sido surpreendidos com o comunicado da CBF, dirigido não ao Esporte, mas à Federação Pernambucana de Futebol e à Secretaria de Defesa Social, informando que o jogo seria realizado em Sergipe, em virtude de a polícia militar não ter dado garantia de segurança para a realização da partida por conta do carnaval. Aproveitamos que viemos para o Conselho Técnico da Série B e atuamos na CBF para reverter a decisão, mantendo contato com o governo, com a Federação Pernambucana de Futebol, que nos ajudou bastante. Tivemos o compromisso da PM que faria a realização do jogo e, então, a partir de estar confirmada na data prevista, horário previsto, com as garantias dadas pela PM e pelo Esporte, no que diz respeito às seguranças privadas. Depois de quatro jogos de encontro visitante, Esporte volta a jogar, enfim. Em relação à Ilha do Retiro, então, com a perspectiva de encher, é clássico, não tem pra onde correr, mas a informação que fica é importante pra gente ficar sabendo é que o jogo vai ser na Ilha do Retiro, depois de toda essa polêmica, enfim. Independente de onde o Bahia joga, o Bahia tem que, claro, com todo respeito ao adversário, buscar se impor e correr atrás do prejuízo na Copa do Nordeste. Então, a informação, gente, a respeito de detalhes envolvendo o novo reforço do Bahia. Tá aqui, pessoal, a informação lá do GE. Bahia acerta a contratação por empréstimo do atacante Arthur Salles. Veja detalhes. O jogador foi revelado pelo Vasco e pertence ao Grupo City. Vínculo vai até o fim de 2023. O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço. Isso trata-se do atacante Arthur Salles, de 20 anos. O jogador que já pertence ao Grupo City vai ser emprestado ao Tricolor até o fim de 2023, sem custos. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Somar Bahia e confirmada pelo GE na tarde desta quinta-feira. Aí tem aqui mais informações. O novo reforço do Bahia ainda não teve contato com jogadores do elenco nem com o treinador Renato Paiva. Arthur Salles, no entanto, buscou informações sobre o clube com Kaique. Os dois se conheceram no Pássaro de Ferreira de Portugal e se tornaram amigos. De acordo com a apuração do GE, Arthur Salles já está em Salvador, desembarcou na capital baiana durante a madrugada e deve passar por exames durante a tarde. O jogador é esperado nesta sexta na cidade de Tricolor e pode ser que acompanhe a partida contra o Hotel de Lagoinhas à noite pela Copa do Nordeste. A história do atacante ainda depende do anúncio oficial do Bahia e do registro do jogador no BID da CBF. Além disso, deve deixar Salvador nos próximos dias para acompanhar o nascimento. da Fili. Informações sobre ele. A gente sabe, né? Ele foi da base do Vasco e em 2021 ele acabou sendo vendido ao Grupo City, que colocou ele no Lomel SK da Bélgica e lá, na oportunidade, inclusive os belgas pagaram 15,4 milhões por 80% dos direitos econômicos dele. E aí depois ele teve 19 partidas e 8 gols marcados pelo Lomel SK na segunda divisão da Bélgica. E aí foi emprestado para o espaço de Ferreira de Portugal. Foram 15 jogos e nenhuma bola na rede. Enfim, é um jogador que, pelo visto, oscilou com esse empréstimo e é mais um que o Bahia safa e enxerga como jogador que pode, de repente, voltar a desenvolver o seu melhor futebol no Bahia. Detalhe é que veio sem custo, veio por empréstimo, parecida com as outras contratações e, evidentemente, não deixa de ser uma aposta. É pés no chão e continuar, claro, cobrando que o Bahia reforce cada vez mais o seu elenco. Afinal de contas, a temporada 2023 vai ser pesada e a gente já teve amostra grátis contra o Fortaleza. Outra informação, gente, por falar em SAF do Bahia é a respeito das declarações do presidente do Curitiba e, pelo visto, resolveu dar indireta para o nosso tricolor de ar. Vamos trazer aqui uma reportagem do GE lá de Curitiba. Aqui está a manchete. Curitiba confirma SAF 2023 e critica modelo adotado por times brasileiros. Não queremos ser satélite. Dirigente do Coxa aponta a mudança para a clube empresa como o único caminho para equiparar os investimentos com as grandes equipes. Presidente do exercício do Curitiba, Glenn Stenger, confirmou que o Curitiba deve concluir o processo de venda da SAF neste ano. E aqui, gente, vou trazer logo de forma bastante objetiva o que ele fala, modelos de SAF. E aqui ele vai trazer, né? O GE apurou que o negócio está sendo conduzido para um fundo de private equity que investe em empresas de capital fechado e não estão listadas em bolsa. As tratativas se iniciaram há pouco mais de um mês. Para um entendimento simples, esses fundos captam dinheiro de investidores para comprar empresas. A ideia dessa modalidade é receber investimentos de diversos cotistas e comprar um percentual no Coxa, no modelo adotado pelo Alvo e Verde. O clube deve negociar 90% da sua SAF a um fundo de investimentos. E aqui ele traz, gente, que para mim foi a indireta ou direta, muito claro. Existem tipos de SAFs. Nós temos que ser prudentes na SAF do Curitiba. Eu não vou citar nomes, mas eu não posso ter uma SAF que sirva para formar jogador e ser trabalhada como uma filial de outro time. Não, o Curitiba é um time que vai ter investimentos para buscar novos passos no mercado nacional. Não queremos e nem vamos admitir que investidor transforme o Curitiba em um clube satélite. Está aí, gente, palavras do presidente em exercício do Curitiba e algumas questões para falar sobre isso. Primeiro, que até então, de fato, o Bahia não pode cravar como satélite. Evidentemente, não vou conceituar assim, mas o fato de trazer muitos jogadores jovens tem chamado a atenção da nação tricolor. Afinal de contas, esse recorte inicial tem sido de atletas jovens que podem se desenvolver no Bahia, muitos oriundos de outros clubes do Grupo City. Agora, eu faço um porém que é importante. A gente não pode tratar a SAF, que é algo de longo prazo, como um mero investidor e aí que mora a diferença. É aquilo que a gente fala sempre. É melhor estar num grupo qualificado, que não é só dinheiro, é bom que se diga, do que em um mero investidor. E, pelo visto, o Curitiba está buscando um mero investidor. Não se vê, ao menos, se falarem gestores de futebol. E o detalhe é o seguinte, dinheiro acaba. Mas se você não tiver qualidade para prospectar atletas, isso realmente vai ter um curto prazo de rendimento. E aí que mora a eventual diferencial do Bahia. Claro, no momento o Bahia não vem bem. É preciso que se ajuste. É bom que se diga, o Grupo City vai errar. Mas o detalhe é que, em médio prazo, a gente vai ter, com certeza, muito mais acertos do que erros. Temos o contrato como garantia de que o Bahia vai investir pelo menos 500 milhões de contratações. E esses atletas que estão vindo, estão vindo sem custo. Então, são apostas. É bom que se diga. Mas isso não vai prejudicar o potencial investimento do Bahia em atletas um pouco mais carimbados, um pouco mais testados. E a gente, sim, vai precisar desses atletas para reforçar o nosso elenco. Porque fique claro, a janela só está no começo, e é a primeira janela de transferência. E não podemos se precipitar e começar a julgar, sendo que a primeira janela nem acabou. Ainda tem também toda a segunda janela de transferências pela frente. É acreditado no know-how do Grupo City, mas sem deixar de cobrar. Afinal de contas, o nosso compromisso maior é com o nosso esporte pro Bahia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E para completar, claro, não perca essa chance, não. Clique aqui embaixo e baixe o aplicativo da OneFootball para poder assistir, inclusive, o jogo do Bahia pela Copa no Nordeste. Tamo junto, saudações de colores. E até a próxima.